O governo vai antecipar as transferências e saques da terceira parcela do Auxílio Emergencial 2021. Para quem faz aniversário em janeiro, os pagamentos começam na sexta-feira, 18 de junho, dois dias antes do previsto. A mudança mais significativa será para os nascidos em dezembro, que iriam receber somente no dia 21 de julho, mas com essa antecipação passam a ter direito à terceira parcela ainda neste mês, no dia 30, junto com quem faz aniversário em novembro. O novo cronograma foi publicado hoje no Diário Oficial da União.